Fala galerinha para mais um vídeo aqui no meu canal, o Eliei Davi se inscreve no canal, deixa o like Esse vídeo aqui eu vou fazer uma lição de Duolingo, se inscreve no meu canal, deixa o like Se inscreve no canal do meu primo, se inscreve no canal dele e eu, deixa o like nos dois Vou fazer uma lição de Duolingo Pizza night Júnior, o que você quer para o dinheirinho? Peraí muito alto Pizza Pizza Ou podemos fazer uma pizza Ou podemos fazer uma pizza Ou podemos fazer uma pizza A pizza Vai ser mais divertido para fazer uma pizza Fui para você? Fui para nós, pai e son Eu quero que você seja feliz, então... Ok 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 Now we can put it all together They put the flour, water, water and eggs together Ok 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 Perfeito, vou fazer mais uma lição aqui, galerinha Cadê? Não Não, não vou fazer a mesma Não, é para crianças Não é para crianças Não é para crianças Adults, wash dishes Dishes, turn to wash dishes Adults, also, clean a table Good job, you are an adult Ele não toca as comandos Ele é um videogame Ele pode desistir Ele pode desistir Ele pode desistir Ele pode desistir E sim Você tem errado Perfeito Perfeito, isso é perfeito. Galerinha, eu tô nessa, eu tô, eu fiquei alguns dias sem gravar vídeo, era por causa que eu tinha descido a divisão obsidiana para a divisão, para a divisão pérola. Eu, eu, eu parei de gravar os vídeos para a minha subida divisão pérola para a obsidiana, para mostrar para vocês que eu tinha subido. Mas aí, mas aí agora eu classifiquei para a obsidiana, vocês sabem, sim. Mas só que agora, não dá mais nem para mim subir, nem descer praticamente. Zona de rebaixamento tá longe, zona de classificação também. Então, eu tenho que me manter para ver se eu não caio mesmo. Então, galerinha, se inscreve no canal do meu canal, deixa lá em todos os vídeos dele. O meu, a mesma coisa, deixa lá em todos os meus. Se inscreve no meu canal. Então, galerinha, esse vídeo aqui eu fiz duas lições de dolingu. Então, até o próximo vídeo, galerinha. Foi, foi. Até o próximo vídeo.